Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguindo os conteúdos táticos por aqui, né? Falei pra vocês que agora a gente vai ter bastante campo e bola, a gente já fez um vídeo sobre, na minha visão, a grande fraqueza do Flamengo e como o Atlético pode explorar essa grande fraqueza do Flamengo. E agora a gente traz uma questão de como o Fernandinho pode ser responsável por dominar o setor de meio campo do jogo e o impacto que pode ser causado é um jogador que, pô, pra mim é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Fernandinho volta contra o Criciúma, participa dos três gols e às vezes a gente não sente o impacto que ele causa por ser um jogador que em muitos momentos está numa fase mais inicial da construção de jogada, mas é uma peça importantíssima pensando no melhor pro Atlético, podemos dizer assim, sabe? Então, eu botei só o jogador de meio campo aqui, porque eu quero falar bastante sobre esse duelo no setor. Meio campo do Atlético, Fernandinho, Christian e Eric, meio campo do Flamengo, Léo Ortiz, Gerson e o Lohan. Eu acho que a gente precisa separar muito bem jogo com bola e jogo sem bola. Eu quero começar falando do jogo com bola, que você vai ter o Fernandinho baixando pra pegar essa bola na defesa do Atlético, pra qualificar essa transição e sendo acompanhado pelo Lohan. Eu acho que de alguma maneira o Fernandinho vai ter que saber lidar com a pressão do Lohan, que é um jogador jovem, um jogador muito voluntarioso. Eu acho que vão ter alguns gatilhos interessantes. Quando o Lohan subir pra pressionar a zaga, tentar acompanhar o Pedro, o Fernandinho vai saber aproveitar muito bem esse espaço. Fernandinho na transição, Fernandinho na transição, Fernandinho na transição, Lohan acompanhando ele, mas qual é a função do Fernandinho quando tem a bola? O Fernandinho, primeiro, é o cara do ritmo do jogo, em momentos que o Atlético tem que acelerar a parte do Fernandinho, em momentos que o Atlético tem que desacelerar também parte do Fernandinho, e um jogador que também facilita muito o processo do Atlético ficar com bola. A gente sabe que o Kuk é um treinador que gosta de uma estratégia mais reativa, mas também é um sentimento que, em alguns momentos, até porque está jogando em casa, é natural que o Atlético tenha que ter a bola, e o Fernandinho é esse porto seguro, né? A bola, quanto mais passa pelo Fernandinho, o jogo do Atlético ganha, e ganha muito em fluidez. E o Fernandinho vai ter a responsabilidade de se mexer, de fazer o jogo dinâmico, e de tentar ser esse ritmista, mas de tentar fazer essa bola chegar numa fase mais avançada, quebrando essa linha de pressão do Flamengo. Os outros jogadores do meio campo do Atlético, acho que ele tem algumas funções um pouquinho diferentes. O Eric, apesar de ser o primeiro volante quando o Atlético não tem a bola, é um jogador que eu acho que vai, a todo momento, estar pisando na área, aparecendo como elemento surpresa, e foi assim que o Eric já decidiu os jogos contra o Flamengo. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem o Eric contra o Léo Ortiz, o Léo Ortiz precisa grudar no Eric até a zona de finalização. Eu não sei se o Léo, o volante, vai ter esse entendimento que ele precisa acompanhar o Eric. Então, o Eric com bola, ele não vai encostar no Fernandinho para ajudar o Fernandinho a construir, porque o Eric não é esse personagem. O Eric não é esse jogador de ritmo, o Eric não é esse jogador de construção. O Eric é muito mais um jogador de infiltração, um jogador de transições. Então, eu acho que ele vai gerar esse perigo aqui para o Léo Ortiz. O grande ponto é, o Eric, para receber essa bola aqui, passa diretamente pelo Fernandinho. Por uma bola longa para o Eric, por uma bola longa em profundidade para o Madson, para tentar encontrar o Nicão entre linhas. Então, assim, para o jogo do Eric acontecer, passa pelo Fernandinho. E o Christian, que é um jogador mais técnico, que aí sim, quando o Fernandinho estiver fazendo essa circulação de bola, eu imagino que o Christian possa vir e encostar um pouquinho mais nele, se oferecer para gerar mais situações de jogo. Eu também acho que ele pode, em algum momento, pisar na área, mas acho que o Christian vai tentar buscar as costas do Gerson. Então, o Fernandinho, em algum momento, vai ser muito responsável por quebrar esse passe e fazer com que essa bola chegue no Christian em uma condição que ele possa ou dar um passe, como ele deu contra o Criciúma, ou trazer para dentro para finalizar, como ele já fez várias e várias vezes. Então, assim, mesmo não sendo o jogador mais avançado, mesmo não sendo o Camisa 10, a impressão que eu tenho é que o Fernandinho é esse principal jogador no sentido de construir jogo. O Fernandinho é o principal jogador no sentido de... As ações ofensivas, ou elas vão partir diretamente do Fernandinho, ou elas se iniciam a partir do Fernandinho. E acho que, mesmo sem usar pele, porque vocês sabem que eu gosto quando a gente tem Fernandinho usar pele, acho que o meio fica mais técnico, a gente pode reter mais bola, a gente pode construir mais situações. Eu acho que o jogo do Eric e o jogo do Christian também são muito potencializados pelo Fernandinho. O Fernandinho é um grande facilitador para o time como um todo, mas, principalmente, para o setor. Ele acontecer da melhor maneira possível, como um líder de orientação, mas como um líder técnico, uma referência para estar tentando resolver alguns problemas, estar tentando dar uma dinâmica melhor. Então, Eric e Christian, que são jovens, querendo ou não, vão ter a experiência do Fernandinho ao lado dele, para o Christian poder ser essa peça entre ataque e defesa, né? Um jogador de muita pegada, de muita capacidade de pressão, mas um jogador também de boas soluções ofensivas. E, principalmente, o Eric com esse poderio de surpreender o time do Flamengo como um todo pisando na área, gerando essa superioridade numérica na zona de finalização. E agora, pensando no jogo sem bola, que também é muito importante, não tem muito mistério. Aí você muda um pouquinho. Você bota o Eric para marcar o Lohan, você bota o Fernandinho para marcar o Léo Ortiz. O Léo Ortiz não é um jogador que vai ter tantos compromissos com bola, até pelo fato de ser um zagueiro. Então, quanto menos você conseguir tirar compromissos defensivos do Fernandinho, melhor cenário. Então, acho que esse encaixe do Fernandinho tentando neutralizar o Léo Ortiz é interessante, porque acho que o Léo vai ser muito influente nessa saída de bola aqui, mas no campo de ataque eu não vejo tanto. E o Christian com o Gerson, que eu acho que vai ser um duelo muito interessante, né? Porque são dois desses jogadores que têm poderio de marcação, que têm capacidade de disputa, mas também são dois jogadores com muita fome para aparecer na frente, para finalizar, para criar situações. Então, acho que muito do jogo vai passar pelo meio campo. Volto a dizer, entraria com o Bruno Zappelli. Acho que o Bruno Zappelli, assim, não é achar, né? Estatisticamente, é o jogador mais criativo do campeonato. Então, no final das contas, eu não gostaria de perder esse toque de talento em um momento tão importante para o Atlético, que pode ser um momento até do Atlético alcançar a liderança. Mas me conforta muito saber a relevância que o Fernandinho tem para o funcionamento do meio campo e como ele também impacta o meio campo do adversário. Porque o Flamengo, de certa forma, vai tentar neutralizar o Fernandinho e vai, de alguma maneira, abrir espaço para que os outros jogadores tenham um pouco mais de liberdade. O grande ponto é, acho que desde que voltou ao futebol brasileiro, o Fernandinho conseguiu entender muito rapidamente que vai ser muito difícil neutralizar ele. E acho que os outros times, de alguma maneira, entenderam isso também. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Espero que tenham gostado do conteúdo. Vambora. Vamos para cima. Valeu.